Pessoal, mais uma vez, filme com vocês. Eleição? Chique 10. Só alegria? Graças a Deus. Salve, salve na ação, beleza? Chique Joe. Chique. Pessoal, chegando... Uma área desconhecida. Pessoal, deixa o like, se inscreva na KBC. Pessoal, quem não é inscrito, por gentileza, por favor, se inscreva aqui embaixo, vermelhinha ali, se inscreve, ativa o sininho, receber todas as notificações. Deixa o like para demonstrar para vocês que vocês estão gostando do vídeo e para o YouTube poder recomendar a KBC e o vídeo, beleza? A gente está, como a gente já falou, voltando em alguns lugares que já foi gravado, a gente já fez investigações sensacionais. Então, aqui é mais um deles, a gente vai estar falando para vocês. Isso, pessoal, vocês já vão deixando nos comentários para a gente um lugar que vocês querem que a KBC nos áreas desconhecidas. Voltem, deixem aqui para a gente, para a gente ver os locais, né, mano? Isso, aquele lugarzinho top que você gosta, põe no comentário aí. Que preferência, que aconteceu bastante manifestação, né, mano? Com certeza. Esse local aqui foi um pedido do Gleison, e eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Gleison, qual foi a história aqui mesmo? Esse local aqui é de um amigo meu, contou aí, que aconteceu com ele na infância, que quando o pai e a mãe dele estavam brigando, eles se ouviam risadas, né, demoníacas. A história aqui foi tensa, né, cara? Exatamente. Tipo, como se uma pessoa, se tivesse pessoas gostando de ver a briga. Quando eu era criança, o pai dele batia nele, batia na mãe dele, e ele se ouvia de fundo essa risada. Exato, uma risada diabólica, né? Pessoal, a casa está ali. Mostra ali, Joe. Chique. Já escutamos o barulho ali, né? Pessoal, a gente não filmou o trajeto, na outra a gente já mostrou, está um pouquinho longe para estar chegando, essa casa está bem escondida, a outra vez nós passamos um perrengue aí dentro, né? Muitos barulhos, teve uma pancada no final que achamos que a casa ia cair. Exatamente. Saímos correndo e você torceu o joelho. Exatamente. Né? Sim. Pessoal, vamos voltar lá dentro. Sim. Esse terreno, você vê, esse mato, essas folhas, tampa buraco. Tá com buraco. Não aconteceu com você. Você correu, tá com buraco. João. Que isso? Bem-vindo. E João, lembrando, mano, fora uma manifestação que aconteceu na casa, escutamos barulhos estranhos para fora daqui também, de ovo ou alguma coisa. Ovo, sim. Vamos lá. Vamos lá. João, você encostou nele? Não. Estou aqui longe. Por quê? Não, não acolhe a eficiência. Quero na lanterna. Baixou? Alguma coisa eficiência. Você não relaxa? Não. Estou longe. Estou longe de você. Estou vindo atrás do João. Estou vindo aqui para cima e para mim. Não tem nada aqui. O que foi? Opa. Mano, sabe o que aconteceu que eu tive? Estou falando sério. Parece que encostei em alguma coisa, parceiro. Que susto, irmão. Boa noite. Você está lembrado da gente? A gente já veio aqui uma vez. Sou o João Paulo. João, encostou na minha perna. Encostou na minha perna. Para, para, para. Encostou na minha perna, irmão. Eu senti. Seguinte, o Gleice sentiu algo relar na lanterna dele. Eu, parece que eu relar em você aqui na entrada da porta aqui. E o João sentiu, o Felipe, o João sentiu alguma coisa aqui agora. O Felipe está falando da gente, né? Tá. Aqui. Isso. A gente vai continuar aqui. Peço que não seja como foi da última vez. Com você fazendo barulhos bem fortes para tirar a gente da casa. Ó, caminhando. Xuxa. Nossa, rapaz. Isso é óbvio. Aqui, gente. Nós vamos estampos e afrontando, tá? A casa, com certeza, agora está aqui. Mano, o tamanho da aranha ali, cara. Onde? Aqui, ó. É, cuidado lá. No mesmo lugar, né? Vem com aquela vez, lembra? Uhum. Só com a 2. Só com a 2 aqui, mano. É, bem tranquilo. O tamanho dessa aranha ali, parceiro. Olha o que nós sentimos ali. Verdade. Você é louco, óbvio. Tem que levar pendurado ali. Aí. Você vai conversar comigo? Assusto. Ai, a casa está feia, hein? Verdade, mano. Tem quantas presenças aqui? Uhum. 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 Mano do céu. Vem da janela, João. Vem da janela, mano. Vem da janela, mano. Bateu vivo. Ih, mano. Olha aí. Toma cuidado. Toma cuidado, cara. Mano. Mano, veio da janela, cara. O que é isso? Não. Que porrada, parceiro. Você viu? Que vício, cara. Não, não. Não tem um fome. Não tem um fome. Não tem um fome. Não tem um fome. Oh! Tem que ter, irmão? Que susto, cara Aqui Cuidado, cuidado, mano Oi Aqui, ó Nossa Senhora Tamanho do rumo do vidro, mano Cuidado com a cara aqui não, mano Vai vir outra pedra, mano, não sei Qual que quebrou, né? Nem sei dizer, foi esse aqui? Não sei, pior que não sei Olha Não sei, mano Aqui, ó Um tijolo, Marcelo Deixa eu me dar as costas aqui não Olha os vidros aqui, ó Aqui, ó, mostra os vidros, ó Vamos mostrar aqui de fora, ó É mesmo, né? O que foi isso? Soltou Dessa vez o barulho foi forte A gente voltou aqui pra dentro Peço pra você que não Não haja com hostilidade com a gente Sabendo do seu passado Sabendo do seu passado Sabendo do que acontecia aqui Se quiser conversar Se quiser conversar Vamos conversar com a gente Mano, fica com essa janela ali, ó Aqui, ó Olha o cheiro forte Olha o cheiro forte, tá sentindo? Mano, eu não tô nem aqui, né? Nem fica aí, eles vão ficar pra cá Eu nem sei do que ver esse tijolo, né? Eu nem sei do que ver esse tijolo, né? Ei, rapaz Falou, ei, rapaz Falou, ei, rapaz Opa Gostaria de falar com a pessoa A pessoa que falou, ei, rapaz Como que é o seu nome, meu amigo? Com ele o nome? Isso Quer falar seu nome pra nós? Sim Você tá lembrado da gente aqui? Sim Meu pau perguntou se você lembra da gente Eu gostaria de falar com a presença Que assustava a família Essa presença sempre se manifestava Quando estavam brigando na casa Você ainda se faz presente aqui? Você ainda se faz presente aqui? Não, o Grace eu acho que não Na reta, na reta Fica na reta do meu, mano Você quer nos dizer quem foi Que tá com essa pedra na janela? E aí? E aí, e aí? Feito assim, meio Intimidador E a pedra E a pedra Somos nós As pedras Somos nós? É Então é você que tacou a pedra ali? Certeza que falou foi Dá mais uma demonstração então da sua presença pra gente? Que tá aqui? Quebra novamente esse vidro? Pra gente? Olha a conversa... Eu não vou... A conversa Repetiu o que eu falei isso não? Era pra ser... Sobre o que aconteceu aqui Mas parece que você tá gostando de ser desafiado de fazer as coisas Vem aí Vem aí Vem aí É realmente É realmente O relata que é de algo sarrista, né? Mas o engraçado é que você ria das coisas ruins, né? Coisas maldosas Faziam você sorrir, correto? Do lado Do lado Já falou Do lado Vira pra mim, mano Você virá pra ele, ó Você tá na onde? Você está? Muito obrigado Muito obrigado Cara, eu desconfio de onde você tá Vou te fazer uma pergunta Aqui Então Eu gostaria que você Nos mostrasse essa risada Que o amigo meu falou que era Uma risada aterrorizante Que começo Dá pra você dar essa risada pra gente? Dá pra você dar essa risada pra gente? Tá dois, mano É, cara Isso tá dando Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Quer ver? Ó Se eu não tirou uma coisa atrás de mim Que creve Que creve? Não vai falar ainda de tirar não Que creve Vamos lá Dê essa risada pra gente ouvir então Se comunica comigo nesse aparelho que tá na minha mão Tá bom? Eu vou... Eu vou até a sua presença então Cuidado, Grace Cuidado, Ará Pronto Pronto, eu estou aqui perto de você Conversa comigo aqui Pra gente Eu vou até a sua voz doce Eu vou até a sua voz doce Eu vou até a sua voz doce Lá fora Lá fora Lá fora Lá fora? Você quer que a gente vá embora? Se você quiser que a gente vá embora É só você nos dizer Eita Cuida, cuida, cuida Coisa 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 É você que tá andando na casa aqui? Feliz Você quer que a gente saia pra fora? Sai 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 A gente vai sair da porta, pode ser? Que dó Que dó Sai 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 Fala pra nós sair, João Então, é o seguinte Nós não vamos voltar mais nesse local Quer dar um recado, falar alguma coisa? A hora é agora Quero nos dizer alguma coisa? Quero nos dizer alguma coisa? E aí? Pode sair fora Vá Vá Gente um pouco Que louco Pronto, a gente já está aqui fora Você pediu pra sair A pedra veio aqui de fora Vou embora Vou embora Você não quer se comunicar com a gente? Vigo Por que você não quer se comunicar com a gente? Tensão vidro, vou falar tensão vidro E eu garanto pra você Que você não vai ser mais incomodado Nesse local aqui Vou chorar Ele é irônico da cara Vou chorar, falou Ele acha que é irônico Eu vou chorar Gente, vai indo embora, tá bom? Túmulo? Túmulo, mano Falou túmulo Pergunta que tem a ver O que tem a ver o túmulo? Que túmulo é esse? O túmulo pra gente Você quer dizer onde se encontra esse túmulo? Pronto Isso Você falou? Mano, passou alguma coisa lá na frente também, irmão Eu acho que falou bem baixinho aí Falou? Viu, é? Viu, é? Eu vi você passando lá na... Eu vi você, eu vi você, eu vi você 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí